Senhor Presidente, senhoras e senhores senadores, O modelo educacional de um país é um tema tão importante e complexo que, por definição, não deve comportar qualquer tipo de medida radical ou definitiva que tenha o objetivo de mudar um estado de coisas da noite para o dia. É com essa mentalidade, senhor Presidente, que devemos aprofundar as discussões sobre o Plano Nacional de Educação, especialmente no que se refere ao atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência. Em sua formulação original, na meta de número 4, o Ministério da Educação propunha a universalização compulsória para o atendimento escolar dos alunos com algum tipo de deficiência, transtornos globais do desenvolvimento ou superdotação. Portanto, pela proposta do governo, estes alunos com idade entre 4 e 17 anos deveriam se matricular nas escolas da rede regular de ensino. Tal medida, não tenhamos dúvida, teria como drástica consequência, a partir do ano de 2016, o fim do atendimento complementar e suplementar oferecido pelas escolas especiais, como o realizado pelas APAES, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, ou Sociedade Pestalose, dentre outras. Essas instituições possuem longa trajetória de serviços prestados em nossa sociedade, carregando consigo notáveis experiências e expertise no trato com essas crianças e jovens de necessidades especiais. Apoiadas com o recurso do Fundeb, essas instituições contam com profissionais altamente experimentados na educação especial e desenvolvem diversas atividades de inserção social e conscientização sobre as pessoas com deficiência. É sabido, inclusive, que o aluno especial requer uma atenção individualizada, com determinado tipo de abordagem ou desenvolvimento específico. Como podemos, nesse sentido, impor uma universalização que não respeite essas circunstâncias, muitas vezes essenciais para o bom desenvolvimento social e cognitivo dos alunos especiais? Derrotada na Câmara, não podemos permitir que tal temeridade retorne ao plano e seja chancelada por esta Casa, colocando em xeque todo o sistema de apoio a essa atividade. É com esse espírito que apresentei algumas emendas no âmbito da Comissão de Educação ao PLS nº 103, de 2012, que aprova o Plano Nacional de Educação. As emendas, Sr. Presidente, caminham no sentido de restabelecer o texto vindo da Câmara que redimensiona a universalização do ensino para comportar o atendimento complementar e suplementar das escolas especiais. Alertados do perigo e da insegurança que a proposta original do governo trazia, ameaçando a existência do conjunto de entidades que historicamente prestam, com reconhecida competência, esse tipo de serviço, as senhoras e os senhores deputados, ouviram os clamores da sociedade, especialmente dos pais desses alunos especiais, e que agregaram ao texto a garantia desse tipo de atendimento educacional de forma complementar e suplementar. Infelizmente, após chegar a essa Casa e passar pela Comissão de Assuntos Econômicos, o parecer aprovado naquela comissão retirou as alterações feitas pela Câmara, a meta 4, votando o texto original proposto pelo governo. É preciso que fique claro que a nossa luta aqui, amparada por milhões de pais e amigos de crianças e jovens especiais, não é contra a inserção social e pedagógica desses alunos diferenciados nas escolas comuns. Acredito que essa inserção é parte importantíssima do tratamento a que se submetem essas pessoas. Considero plenamente louvável a opção pela universalização do ensino, desde que respeitada as características físicas, cognitivas e psicológicas de cada aluno. Caso contrário, senhor presidente, estaremos comprometendo não somente o desenvolvimento pedagógico desses estudantes, mas do sistema como um todo, aí incluídas suas alternativas complementares e suplementares. Em todo o Brasil, são mais de 2 mil unidades da PAI em pleno funcionamento, além de inúmeras outras entidades associadas e congêneres. Não nos parece razoável, portanto, que toda essa estrutura, mesmo que de maneira suplementar, seja desconsiderada no sistema educacional de um país como o nosso, ainda com tantas carências e obstáculos sociais. Nesse sentido, reitero o nosso intento em aprovar o Plano Nacional de Educação, seguindo a redação que veio da Câmara dos Deputados, particularmente em sua meta 4, e para o qual pedimos o apoio dos senhores e senhoras senadores. Ademais, quero registrar o meu irrestrito apoio à causa das instituições que prestam esse tipo de atendimento educacional especial, cuja importância para essas crianças somente os pais e amigos podem dimensionar. Era o que tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado.